E aí, o bagulho é o seguinte, qual que tá pra cá nesse round dessa malemolência do Freestyle? Refel vs Apolo! Alguém tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí? Geral, geral! Sim, senhor! Fala comigo, Ref! Eu tô em outra partida, tá ligado? Mas já tá acabando, eu vou... O Apolo é o único MC que consegue fazer uma batalha de jogo e jogar a FIFA ao mesmo tempo. Rapaziada, sem maldade, o jogo tá 6x0 pra mim, véi. Então vamos que vamos. Seria? Tá com... Tá com... Demorou, vamos ver se é bom no Freestyle assim como é bom no FIFA. É em Paropar, certo? É os Coringa do Barcelona, pai. Vai, ímpar o par, vai. Eres tu versus Refel. E aí, você quer ímpar o par, rapaz? Eu quero par. Demorou, Refel, tu é ímpar, certo? No 3, cês falam o número. 1, 2, 3... 11. 1. 12. 12, ganhei 12. Carralho! Quem começa a boleira? Ah, tá ligado, o Refel começa pra dar aquela graça pra quem é aqui, tá ligado? O bolo é sério. Vai que vai, cara. Alunciei, Andradeiro, tô naquela vibe sinistreira. Vixe, demorou. E aí, DJ? Solta um beat pra nóis, certo? Vai que vai, cadê? Esse vídeo aí é tipo do Novos Ninjas, do meu parceiro Zuluzal. Vem gerar o calor pra cima de casa, mandando energia pra tela no celular, certo? Ai, meu Deus. E aí? Nossa, mais um gol, velho. Aê, Apolo se entra em crise. A diferença que é very hard no seu jogo, que é easy. Entende disso tudo da sessão. Console tá no jogo e cê sem o controle da situação. Pô, cê é game over, cê é poser, cê sabe que sua rima hoje cai, cê fica nisso mesmo. No fim das suas contas, te desmonta pra você poder entender a sua rima sozinha, passa veneno. É muito videogame que você treme, só que não vai ter GTA pra você ter ajuda de PM. Aqui é outra fita, cê sabe no que fala, questão de GTA, cê apanha e leva balas. Vamos que vamos. Eita, cuzão! Mata ele, mata ele. Vou rimar, hein? Aí que vai. Aham, aham. Aê. Eu sei, reféu, que das mina você leva bolo. Eu jogando console e cê brincando com consolo. Aí fica zoado pro seu lado, embaçado, arrombado. Cê é frustrado e vai sair lamentado. Os argumentos vem com conhecimento. É videogame, cê é da época que o Atari era um lançamento. Então não vem bomba. Cê tá ligado que cê tomba. Por isso que o meu som já bomba. Tem nada que eu falo, caralho, até parei de ouvir o beat. Tirei logo o fone de ouvido. Cê sabe que eu domino a city. Que porra é essa? Eu não sou... Acabou de acontecer os erros do Faustão. Eu tirei o fone de ouvido sem querer. Mesmo assim eu vou ganhar de você. Pau no seu cu. Mano, parou de tocar. O meu fone de ouvido eu tava rimando e balançando a mão. Logo arranquei ele, parceiro. Mas você ainda conseguiu terminar mais em cima do beat, ladrão. Você foi zica, hein, mano. É isso, vamos aí, vamos aí. É nóis. Vamos lá, votação. Número 1, Apolo. Número 2, Refel. Votem uma vez só. Só dá pra botar uma vez. Ah, é. Pra botar consciente no bagulho, entendeu? Conforme as normas do freestyle. Tá bom. Tá louco, galera. O que vocês tão achando de rimar em casa? Ah, parceiro, eu tô rimando andando pela minha sala, cuzão. Igual um retardado. Tô rimando, jogando lota, sua massa. Tô gastando meu 4G todinho. Refel já vai comer os dados tudo, mano. 1x0, Apolo, certo? Apolo terminou, começa. Refel, direito de resposta. DJ Alva. Andrade, chão, chão, chão. Yeah, pode ir, pá. É esse beat de novo? Calma, calma. Tá, porra. Vamos aí, família. Vamos aí, vamos aí. Vai ser de brabo. Manda esse pediculão. Dá um salve aí na batalha, mãe. Fala aí. Você quer ver o quê, mãe? Sangue, pô. É isso, tá ligado. Oh, 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 oh. Pode ir, pode ir. Vamos que vamos. Pode ir, pá. Oh. Yeah, yeah. Apolo já vai te bater. Você sabe, né, meu mano, que eu vou matar e você vai morrer. Refel, eu vou ter que dizer. Que depois que eu te me eliminar, você vai economizar o 3G. Eu posso até desencaixar, vou voltar, vou matar. Você sabe que aqui é seu fim. Por isso que eu te bato no caminho. Você vai ver só a propaganda do azulzinho da team. Já que você é velho, seu nível não sobe. Isso aqui é o hobby, só te matar. Você tá ligado que na base você é snob. Por isso que no momento agora não vai rimar. Você sabe que agora você toma uma punchline. Eu te digo que agora, mano, é só avalanche o rhyme. Me diz como que eu tô jogando no modo easy. Se essa porra de jogo é online, amigão. Você é muito desinteressado na vida atual. Porque você é um mano burro, lixo, escroto e banal. Tá ligado? Oh, 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 oh. Qualquer fita... Agora é só hora, brilha. Brilha, brilha, estrelinha. Aí, aí, aí. Aí, namorão, 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 namorão. Aí, aí. Olha só, olha só. Sabe, Apolo, você tá jogando um DMC na outra na Disneylândia. É easy, mas é online. Jogando com a criança da Thailândia. Mano, assim fica fácil pra você. Sabe, sua ideia é brega. Eu ainda jogo um pouco de Atari. Você é o Sonic e a visão tá cega. Mano, pra você não deu. Você sabe que agora te mata. É um fato. Quem sabe o primeiro 3D pra matar você no Nintendo 64. Olha, falando de jogo antigo. Sabe que parceiro você escuta Freud. Fala de jogo antigo. Do fliperama te bato até no asteroide. Olha, seu jogo não deu molecote. Aqui você não é artista. Eu que tô no volante da situação. Por isso que eu falo que eu sou motorista. Pra você poder entender que você ficou no quase. Eu sou muito motorista. Eu sou tipo um mega driver. Boa. Eita, porra. Para de referência. Caralho. Caralho. Mano, votação. Vote 1 em Apolo. Vote 2 em Refel. Valendo. Caralho. Que pesado, hein? Meu Deus do céu. E aí, vamos lá, vamos lá. Terceiro round declarado. Refel. Certo. Toma que toma. Ah, moleque. O bagulho tá louco. O bagulho tá louco. Quem começa, vai. Quem vai escolher par ou ímpar aí? Pode escolher, Refel. Par. Fechou. Par ou ímpar. Dois. E aí, Refel? Tem que falar um jogo já. Você falou par ou ímpar, não falou um, dois, três? Então vai. Um, dois, três e... Três. Três. Seis é par. Eu ganhei, né? Refel começa. Não, não, não. Fechou. Não, não, não. Pediu par. Refel pediu par, velho. Então é isso. Começa. Então beleza. Apolo começa. Terceiro round. Vamos ver então. PDA 186, edição quarentena, 100% virtual. Apolo começa, bate e volta, terceiro round. Puxa, Andrade. Eu quero ver o que é Andrade. Vem geral, vem geral, vem geral. Vai. Ô, ô. Aí, vamos que vamos. Aí. Aí. Ó, ó. Aí. Pode ir pá, pode ir pá. Cê é uma prega, rima cê não praga. Falou de cega, é irresidentível, porque hoje eu zero a saga. Cê falou que eu sou Sonic, isso nós não discute. Tô rimando em casa, se eu quiser fico pelado e de boot. É, isso mesmo. E olha só, não acredite. Pagou de Sonic, se fode eu sou o Robotnik. Você é zoado, tá de brincadeira. Cê paga de Play 5, mas não passa de minigame de feira. Carai, Refel, esse que é o Zimbalos. Cê tá citando os videogames que cê jogava ouvindo Roberto Carlos. Vai se fuder. Eu tô rimando nos planos. E isso tudo quando o show de final de ano era 15 anos. Eu escutava Roberto Carlos e ficava louco. E ainda te bato no flow do Tulip e Tinoco. Isso cê não arruma na sessão. É porque a diferença. Cê é modinha enquanto eu sou modão. Não, não é que eu sou modinha e sou modão. É que cê nasceu há 10 anos atrás e cê é velhão. 10 anos não, é 10 mil anos atrás igual Raul Seixa. Por isso que isso é só as ideias aqui, nós só se queixa. Isso mesmo, tudo bem, com certeza. Tô velho e hoje você apanha pra um maluco, beleza. Sua rima tá zoada, hoje não deu pau-pul. Cê é igual o Serginho Malandro e hoje cê só se fufu. Ah, que Serginho Malandro, pode pá. Cê sabe que agora eu vou te matar. Até porque isso é neurose, Kurt Cobain, CMPB. Os meus heróis foram que morreram de overdose. Não fala de Kurt Cobain que cê não é MC. Porque eu saiba, você nunca assistiu MTV. É fácil cê falar os nomes que só faz sucesso. Buscar referência por conta própria, tia regresso. É isso, tamo junto. Me dá, mano. Mano, hein Andrade? Bate palma daí, vamos lá. Parabéns, hein família? Que round, mano. Que round. Vamos lá. Votação número 1, Apolo. Número 2, Refel. Sabe qual é a nossa diferença, meu filho? Quando eu pego, eu não marquei essa cultura desanimada. Tá, porra. Daí foi brabo, hein Andrade? Saudade. Tá, porra. Mó silêncio. Momento de votação, né? Mano, eu não tô escutando um programa do mito que acabou com o meu 4G. Quem fica na casa é você. Momentos. Momentos de lazer aí, certo? Deu um, Apolo, galera. É isso. Parabéns, Apolo. Parabéns, Refel. É nóis. E aí, Refel, deixa um recado pra família aí, ó. Todo mundo aí, 4 mil pessoas online nos assistindo. É nóis, é nóis. E aí, Refel, só isso aí você vai falar? Rapaziada, é o seguinte, pra todo mundo foi mal. Tava aqui, cortou aqui aí, pra todo mundo. Passa o cu na mão, passa o cu na mão, passa o cu na mão, passa o cu na mão. É nóis, família. Tá do Free Fire, porra. E aí, o Jô Cagó? Eu vou colocar o Lamborghini, e ela rebola pra mim, rebola pra mim, rebola pra mim. Aqui não é rolê de bacana, eu juro que eu tô com grana. Bebis hoje em uma semana, chapa no estúdio é tão bom.